Olá, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao segundo seminário de integração e dicas instrumentais para pesquisa CEDIC 2020, parte 2. Bom dia, agradecemos a presença de todos. A palestra de hoje é sobre ResearchGate e ResearchID, ministrado pela professora Flávia Roberta Fernandes. A professora Flávia é doutorando em gestão da informação, mestre em ciência, gestão e tecnologia da informação, especialista em marketing estratégico, com ênfase em gestão comercial e de varejo, é graduada em secretariado executivo, atuou por 10 anos como secretária executiva em uma grande operadora de plano de saúde de Curitiba, e em seguida por 3 anos como analista de projetos comunitários na PUC Paraná. Atualmente, atua como pesquisadora associada do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais, bolsista pesquisadora pela CAPES, e docente nos cursos de secretariado e assessoria executiva digital na UNITER. Possui experiência na área em gestão e assessoria secretarial, organização de eventos acadêmicos científicos, CAPES, captação de recursos, empreendedorismo social e gestão do conhecimento, comunidade de prática. Tem interesse nos temas secretariado, assessoria, consultoria executiva, gestão de eventos, arquivística GED, informação e conhecimento, gestão do conhecimento, captação de recursos, empreendedorismo e empreendedorismo social. As participantes que nos acompanham pela sala da RNP solicitamos que desliguem seu microfone e sua câmera para facilitar a transmissão e observem no chat o formulário para registrar a presença, que será informado durante o evento. Aos participantes que nos acompanham via Facebook, fiquem atentos ao chat do PPGGI, onde também será informado o formulário para registro da presença. O registro da presença necessário para a emissão de certificados. Lembramos que os certificados só serão emitidos aos participantes que realizarem a sua inscrição no ERA-M3. Bom evento a todos e a todas, e uma boa apresentação à professora Clara, seja bem-vinda. Obrigada, Adriana, obrigada pela apresentação, obrigada a todos e todas que estão acompanhando aqui, pelo nosso ambiente virtual da Universidade Federal do Paraná, pelo Facebook, e para mim é uma alegria poder, mais uma vez, participar do segundo CDIP. E eu gosto muito de pensar, né, eu já estou nesse evento pela segunda edição, então, quando, e eu até comentava com a Aline e com a Adriana, antes de nós entrarmos ao vivo, que a ideia do CDIP, ele surgiu principalmente para auxiliar, ferramentalizar alunos que estavam ingressando no programa, e até mesmo nessa carreira acadêmica. Então, nós percebíamos que algumas ferramentas, ou algumas práticas que nós temos na vida acadêmica, quando nós ingressamos aí no mestrado, ou até no doutorado, como pesquisadores, a gente se bate um pouco, e a gente sofre um pouco. Então, a ideia inicial, claro, que das conversas iniciais surgiu dessa maneira, e eu fico muito feliz de poder participar pela segunda vez e ver o quanto o evento tem avançado nesse sentido. Então, como a Adriana comentou, a minha fala hoje, ela vai trazer duas ferramentas que são importantes para a nossa vida como pesquisador, duas plataformas que nos auxiliam nessa carreira, mas, principalmente, então eu quero também aqui ressaltar e deixar registrado que eu não sou uma especialista nessas duas plataformas e nessas duas ferramentas, pelo contrário, eu sou uma usuária como a maioria de nós. Então, quando inicialmente essa oficina surgiu, a ideia era realmente que nós pudéssemos apresentar como essas ferramentas se comportam, como nós podemos utilizá-las, e para que elas servem na nossa vida acadêmica durante esse período da pesquisa. Então, aqui, a minha fala hoje não é como uma especialista, mas sim como uma usuária, juntamente com quem já faz uso dessas ferramentas, ou até quer aprender um pouco. Então, eu quero me colocar nesse lugar para vocês entenderem também como a minha fala vai se desenhar ao longo dessa uma hora, uma hora e meia que a gente vai estar junto. E também, eu tentei deixar esse processo muito didático, porque eu entendo que talvez aqui nós tenhamos pessoas que já utilizam, já sabem verificar as métricas nessas ferramentas, nessas plataformas, mas também nós temos aqui, provavelmente, pesquisadores que querem conhecer como elas podem utilizar cada uma dessas ferramentas, e eu até vou deixar depois disponível a minha apresentação, porque eu tentei torná-la bem didática, com print de tela, para que se torne também um tutorial para quem quiser depois consultá-la. Ok? Fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagirem, e claro, se tiver alguma pergunta feita por vocês, que eu não saiba responder, eu vou me comprometer a ir atrás e depois também trazer essa resposta. Então, como comentado pela Adriana, o objetivo é a gente conversar sobre o ResearchGate e ResearchID, e aí eu vou começar só passando para a gente uma agenda desse dia, dessa conversa, então, trazer um pouco do contexto, em que contexto essas ferramentas e essas plataformas surgem, uma definição, o objetivo de cada uma delas, suas principais características, benefícios e para que nós utilizamos essas ferramentas, né? Então, quando nós olhamos para um cenário acadêmico, quando nós olhamos para o contexto em que nós, pesquisadores, estamos inseridos, nós temos aqui muitas ferramentas, muitas plataformas que nos auxiliam, principalmente, no sentido de organizarmos a nossa carreira profissional, a nossa carreira acadêmica, cada um deles com as suas especificidades, cada um deles atendendo a um objetivo, então eu trouxe aqui uma das principais, assim, dizer, que fazem parte, ou devem fazer parte da nossa vida acadêmica, né? E cada uma delas, e eu acho que é importante a gente se situar, então, por que que a gente fez um recorte de falar do ResearchGate, do ResearchID, e não do Google Score, Scopus, Orsid, mas também situar e trazer um pano de fundo que cada uma atende, então, quando a gente olha para uma ferramenta, a gente olha para uma plataforma, é como ela, qual é o seu objetivo, ou o que ela atende, e aí eu trouxe, antes até da gente entrar e falar sobre cada uma delas, eu trouxe aqui um apanhado de cada uma dessas principais ferramentas e plataformas, para que a gente possa entender o que cada uma delas faz, então, quando, e até entender que quando a gente vai falar do ResearchGate, a gente está falando aqui de uma rede social científica que vai nos auxiliar como pesquisadores, embora tenhamos métricas, embora tenhamos estatísticas que são extraídas por meio dessas plataformas, ela inicia-se como esse ambiente de uma rede social científica, assim como o Academia Edu, e assim como o próprio Mandley, ele vai ter como esse objetivo, essa interação social entre esses pesquisadores, o compartilhamento de pesquisa, o ciclo das suas pesquisas, e aí quando a gente vai olhar num segundo momento, Research ID, Scopus, Ortsid, e Google Scholar, a gente está falando aqui de plataformas que elas têm como seu objetivo principal trazer essa identificação individual desse pesquisador, trazendo também suas métricas, suas, recuperando as produções científicas que são registradas em nome desse pesquisador, então, claro, embora nós tenhamos aqui funcionalidades que teremos nos Scopus e também, por exemplo, no ResearchGate, algumas métricas, cabe só a gente destacar o que cada uma dessas, plataformas, o que cada uma dessas ferramentas, assim, dizer, ela tem como foco principal, tá? E aí, quando a gente pensa, por que é importante, se nós olharmos, então, inicialmente, né, para o Research ID, por que é importante eu e você, como pesquisadores, termos uma identificação individual? Por que é importante que eu e você olhemos não só para esse ambiente, uma rede social, compartilhamento de pesquisas, interação com as pesquisas de outros pesquisadores, mas também temos aí o nosso RG, vamos assim dizer, o nosso registro único de pesquisador. Então, quando nós olhamos para as pesquisas nas bases de dados, então, é até importante a gente, nós temos, o Brasil hoje, ele está em 15º lugar nas produções científicas, mas para uma produção científica, muitas vezes, a gente tem aqui um, dois, três, ou até quatro, se a gente for para a área médica, a gente vai ter um único artigo com cinco, sete autores, e eu estou pensando não só num cenário nacional, mas eu estou pensando num cenário global. Então, veja, a quantidade de produções científicas, a quantidade de pesquisadores que nós temos numa esfera global, principalmente, quando nós estamos realizando as nossas pesquisas, consultando esses materiais científicos, é muito importante que nós, esses identificadores e essa maneira de eu e você sermos identificados como um código único, ele faz com que toda a nossa produção, tudo que se refere a Flávia Roberta Fernandes, da Universidade Federal, vinculado ao PPGGI, seja direcionado para esse meu ambiente, para essa minha identificação, e eu não seja misturada ou confundida com demais outros pesquisadores. Então, por exemplo, eu fiz uma busca com o meu sobrenome nas duas bases, Scopus e Web of Science, só para a gente ter uma ideia de como isso funciona, porque o identificador único, ele é tão importante quando a gente está falando do Research ID. Então, como Fernandes, jogando nessas duas bases, eu tive na Scopus mais de 10 mil retornos, recuperação, uma recuperação com esse termo, e na Web of Science mais de 5 mil retornos. Então, se eu quisesse procurar uma pesquisa com o meu nome, como pesquisador, ou se alguém de vocês fosse realizar essa mesma pesquisa, essa mesma pergunta, vocês teriam, e aí, qual saber quem é essa Flávia, quem é essa Fernandes? Mesma coisa, quando eu faço esse recorte, Fernandes e Flávia, a gente também tem ali, 41 em uma base, 18. E, por incrível que pareça, quando eu procurei por Fernandes e Flávia, ou Fernandes e Flávia Roberta, que é o meu nome completo, eu também tive esse retorno pela Scopus 3 e pela Web of Science 3 também. Então, veja, quando eu tenho uma identificação única, quando eu tenho um ambiente onde eu consigo registrar todas as minhas publicações, vincular ali os termos para o meu nome, e eu gero esse número, que é exatamente por isso que a gente vai também mostrar um pouco da importância de eu e você termos um Researcher ID, é porque quando eu procuro por esse número, por esse código, eu sei que toda a relação de produção científica que eu quero desse autor, desse pesquisador, vai estar vinculado a esse número, né? Eu, recentemente, na minha tese, inclusive, eu sofri um pouco com isso, porque uma das estratégias que eu utilizei na minha pesquisa era, eu estudo um determinado autor de comunidade de prática, e a gente fez o mapeamento dos primeiros autores de base, os autores seminais da teoria, dos conceitos base daquela, do primeiro livro desse autor. E aí, o autor, ele colocou nas referências, então nós trabalhamos com as referências para localizar esses autores seminais, o sobrenome e a sigla somente do nome, a abreviação do nome e do segundo nome. E aí, uma coisa que aconteceu, cada vez que eu ia buscar para identificar principalmente o impacto das pesquisas desse autor na Web of Science, mesmo que eu jogasse o nome e esse, a abreviação do nome e do segundo nome, eu, às vezes, mesmo, por exemplo, para Pierre Bourdieu, aparecia vários autores, eu tinha que olhar um por um, verificar produções, então, foi um trabalho que demandou isso, eu estou falando de um autor conhecido, mas aí nós tínhamos também autores que não eram conhecidos, e aí, o que eu tinha que fazer? Eu não tinha um código ali, ou eu não tinha uma identificação única, ou um lugar, onde eu podia recuperar todas as produções, eu tive que entrar nas universidades onde esses autores estavam vinculados, pensando que, eu estou falando de uma teoria que é de 1991, e ele usava autores de base de 1970 a 60, então, eu levei semanas para verificar as produções, para verificar se aqueles autores eram realmente os autores que constavam no livro, aí eu tive que fazer uma pesquisa ampla na internet, verificar a região que eles estavam para confirmar se realmente era a região, ou seja, olha o trabalho que eu tive, porque simplesmente, e a única coisa que eu precisava era fazer um recorte daqueles 48 autores, qual deles tinha o maior impacto de produção, e eu peguei, ia pegar o maior fator de impacto, então, eu usei 10, 15, eu tive que olhar os 48, passei semanas fazendo isso, veja, que eu e você como pesquisadores, quando nós tomamos esse cuidado de termos esse ambiente, essa identificação única, ou até mesmo esse cuidado, seja no ResearchGate, com as nossas produções, com a nossa pesquisa, seja no, com o ResearchID, em que as minhas produções são registradas, em que os meus dados são registrados, claro, eu e você ainda, provavelmente, muitos de nós ainda está no começo da nossa carreira, e talvez as nossas pesquisas não tenham esse impacto tão relevante ainda, mas em algum momento pode ser que isso aconteça, e eu tenho todo esse, tanto para a minha organização, quanto para quem quiser consultar as pesquisas, os estudos que eu e você temos trabalhado. Então, nesse sentido, quando a gente olha para essas duas plataformas, o ResearchGate, ele vai surgir juntamente no mesmo ano do ResearchID, é claro que uma com o objetivo de ser uma rede social, de interação entre pesquisadores, aqui também, cabe destacar que surgiu nesse movimento de as ferramentas como Web of Science, Scopus, alguns artigos, para que você tenha acesso a esses periódicos, os artigos eram pagos, eram custos, são custeados, e no ResearchGate, em muitos momentos, os pesquisadores disponibilizam as suas publicações, os seus artigos, e você pode ter acesso solicitando isso para esse pesquisador, então, também, o ResearchGate surge nessa toada de auxiliar os pesquisadores e contribuir com realmente compartilhamento de conhecimento sem, claro, esse custeio financeiro que muitas vezes a gente precisa ter quando você quer ter acesso a uma outra pesquisa em uma base, em uma revista que tenha um custo, né? O objetivo, então, é para o ResearchGate o compartilhamento de pesquisas e hoje, veja, em um ano, ela já subiu, eu estava atualizando esses dados, de 17 milhões para 19 milhões de usuários, né? Nessa ferramenta. E o ResearchID, ele também vai surgir no ano de 2008, só que com esse objetivo de ter um identificador individual, principalmente para mim, para você, como pesquisadores, para a identificação dessa produção científica registrada e restrita à Web of Science, e, claro, para que as minhas e as suas pesquisas que estão indexadas na Web of Science, elas possam ser rastreadas e a gente tem aqui mais de 2 milhões de pesquisadores que têm os seus registros nessa base. Cabe também destacar que, juntamente com o ResearchID, a gente vai ter aí o ScopusID, a gente vai ter outros identificadores que foram sendo criados também nesse movimento do pesquisador ter a sua identificação única para que, nesse universo a gente saiba que, como Flávia Roberta Fernandes, o M2413 2018 refere-se a mim e não a Flávia Roberta Fernandes que mora no norte do Brasil, né? Então, falando do ResearchGate, a gente tem aqui essa ferramenta que foi fundada em 2008 por dois médicos e um cientista da computação com esse foco da reunião de uma rede de profissionais científicos, acadêmicos, cientistas, pesquisadores, hoje a gente tem aí mais de 19 milhões de membros em todo o mundo, conforme informado na plataforma e a gente tem acesso nessa plataforma também informado por eles a mais de 135 milhões de páginas de publicações de pesquisa, ou seja, as pesquisas que são disponibilizadas nessa, no ResearchGate. E a gente, eles têm também uma ferramenta de recrutamento científico, onde os pesquisadores podem disponibilizar uma vaga para pesquisa ou recrutar alguém. Eu, particularmente, no período da dissertação, utilizei muita ferramenta ResearchGate, tinha uma pesquisadora que trabalha com o tema de empreendedorismo social e ela era a referência que eu utilizava e para mim esse é o caso de sucesso. Eu lembro que eu não conseguia ter acesso a um relatório específico que era o último e mais importante e aí eu achei essa pesquisadora na ferramenta, na plataforma e eu mandei um e-mail para ela e expliquei, falei qual era a minha pesquisa, se eu não me engano ela estava nos Estados Unidos e aí expliquei qual era a minha pesquisa, expliquei o motivo para ter acesso a esse relatório, ele era um relatório caro e eu, como bolsista, não podia despender esse recurso naquela época e aí essa pesquisadora ela não só me mandou o relatório, ela me mandou, ela compartilhou comigo uma pasta no Google Drive que ela tinha todas as pesquisas que ela tinha feito desde o começo, todas as pesquisas dela, desde o começo, todos os dados, todos os artigos, materiais que ela montou em relação ao tema, eu nem cheguei a utilizar todo aquele material e ela foi super solista e falou, olha, o material está disponível, use como você quiser, só se reverencie, né, obviamente, dê crédito a pessoa correta e eu utilizei e o material dela foi o que enriqueceu a minha pesquisa de dissertação e como ela, eu também fiz ponte com outros pesquisadores em muitos momentos para ter acesso a artigos e pesquisas que estavam sendo desenvolvidas e eu não consegui esse acesso, seja por questão financeira, dispendendo aí recurso para pagamento dessa, acesso a essa pesquisa ou até mesmo para entender, né, olha, por que você fez isso ou na sua pesquisa você comenta, A, B e C, você poderia me explicar? Então, o objetivo também acaba sendo esse, esse é o foco também, né, que gera interações entre esses pesquisadores. Então, como características, nós temos aqui no Research Gate leitura e debate das publicações, então eu e você podemos ter acesso a essas publicações, sejam elas de maneira aberta ou privada, se privada, você pode solicitar essa publicação a esse pesquisador, nós podemos sim debater essas pesquisas, interagir com essas pesquisas, com essas publicações, inclusive o próprio Research Gate tem uma métrica de interação e interesse nessas pesquisas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos ter nessa ferramenta as tendências de pesquisa, nós podemos, como uma rede social, seguir esses principais pesquisadores e sermos avisados quando essas pesquisas ou quando esses pesquisadores publicarem o material, novo, inserirem na sua página uma nova publicação, nós temos aqui métricas que são detalhadas em relação a quem citou o seu trabalho, quem interagiu, qual é a sua métrica de interação com aquela pesquisa e claro, também o compartilhamento, uma coisa que a gente percebe, por exemplo, no Lattes, eu só coloco no meu currículo Lattes produções ou materiais que já estejam concluídos finalizados, uma vez que eu já apresentei, uma vez que já está publicado aquele material que está finalizado, mas aqui no ResetGate o interessante é que eu e você podemos incluir uma pesquisa mesmo na sua fase inicial, disponibilizar que outros pesquisadores possam ter acesso e até fazerem contribuições, interagirem com essa sua pesquisa, então de fato, assim como nós vemos outras redes sociais que promovem interação entre os indivíduos, nós percebemos que aqui a gente pode ter esse acesso. O ResearchGate ele não é pago, tá? Diferentemente, por exemplo, do Academia.edu, aqui você não, você não, ele é um acesso gratuito, tá bom? Até respondendo, aproveitando aqui, respondendo uma pergunta da Cláudia, ele não é pago, Cláudia, então todo o acesso, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, como que vocês fazem esse cadastro, inclusive nessa ferramenta, como vocês têm acesso a essas, sempre gratuito, então, como vocês têm acesso a todo esse material, porque a ideia realmente é que você tenha uma interação com esses pesquisadores e com essas pesquisas. Claro que vale destacar aqui no ResearchGate que a gente, algumas pesquisas, alguns materiais desses pesquisadores, eles não vão estar disponíveis, algumas publicações, quando eu cadastro uma publicação, eu posso deixá-la visível ou eu posso deixá-la privada, até pra que, de repente, o pesquisador possa ter o controle de quem está acessando esse material. E aí, claro, se ela está como uma publicação privada, você precisa, se esse material está como privado, você precisa solicitar a esse pesquisador que ele disponibilize, às vezes ele pode fazer um questionamento, como já aconteceu comigo, que ele questiona por que você quer ter acesso àquela pesquisa, se tem alguma relação com a sua pesquisa, e aí depois ele disponibiliza e ele manda esse material pra você, ok? E aí, cabe aqui destacar, então, que a gente tem a inclusão, quando nós estamos falando do ResearchGate, a inclusão de qualquer produção científica, seja até mesmo produções que ainda não estão publicadas, o ciclo da pesquisa pode ser desde ativo científico, desde um trabalho, desde um projeto de pesquisa que está sendo realizado, então, cabe esse destaque, você pode solicitar, como eu já comentei, esse trabalho aos autores, você tem essa relação com demais pesquisadores, então, você consegue acompanhar, veja, eu, por exemplo, sigo o Etienne Wenger, que é uma das referências hoje, pra trabalhar comunidade de prática, né, então, nesse sentido, eu sempre vou acompanhar e eu vou também, eu sigo ele, então, quando ele publica alguma coisa nova, quando ele registra algum novo projeto, eu acompanho, eu posso solicitar acesso a esse pesquisador, e aí, aqui a gente coloca o surgimento de oportunidade de emprego, porque eu vou mostrar pra vocês que dentro dessa ferramenta, a gente vai ter o surgimento aqui de oportunidades, você pode procurar essa, essas oportunidades de pesquisa, eu posso cadastrar uma oportunidade, ou eu posso também procurar uma oportunidade, tá? E aí, então, veja, aqui eu vou trazer pra vocês algumas telas e eu vou também, de repente, tentar abrir do outro lado pra compartilhar aqui o ambiente, o que eu fiz, frente de tela também, pra que isso fique didático e intuitivo pra vocês, e aí, assim, como que eu faço pra ter acesso, como que eu faço pra criar o meu cadastro no ResearchGate? Então, o primeiro ponto é você entrar na ferramenta, né, no Research, eu preciso de colocar o endereço, né, ResearchGate.net, e aí, a partir daí, você vai seguir esse passo a passo que eu vou mostrar pra vocês pra que esse cadastro aconteça nessa ferramenta. E aí, então, você precisa se cadastrar antes de mais nada, você vai entrar já na página principal, você vai verificar essa tela pra que você faça o seu registro, num segundo momento, você vai escolher qual é o seu perfil, e veja que o mais interessante dessa ferramenta, dessa plataforma, é que ela não se, embora ela tenha esse cunho mais acadêmico, ela não se restringe à sua mente, ao universo acadêmico, mas eu posso também ter um perfil como corporativo, governamental, organizações sem fins lucrativos, eu posso, como um profissional, também, ingressar nessa ferramenta, nessa plataforma, e interagir com aqueles profissionais e ter acesso, ou até mesmo se eu não sou um pesquisador, eu posso ter acesso e participar desse ambiente, dessa rede de interações. E aí, claro, é necessário que você preencha seus dados, porque esse também é um ambiente em que as pessoas terão acesso a você e você aos demais pesquisadores, e aí, a partir desse momento, eu colocar suas informações, colocar todos os seus dados, e sempre, e ele é muito intuitivo também, eu acho que isso cabe a gente destacar que, da mesma maneira, você consegue, ele vai dando passo a passo das informações que você precisa preencher. Então, qual é o seu perfil, qual é a instituição que você faz parte, na sequência, o seu nome, o seu sobrenome, a instituição, o seu e-mail, para que você tenha acesso, porque eu e você vamos acessar pelo e-mail pessoal, profissional, enfim, e todo acesso à ferramenta, ele é feito por um e-mail, tá, um e-mail e uma senha que você mesmo gera, e aí, num segundo momento, você também pode acessar e vincular outras contas, né, como hoje nós temos acesso a várias plataformas e ferramentas, você consegue acessar, por exemplo, pelo LinkedIn, pelo Facebook, então, você aqui, nesse momento, você pode também, para aqui, vincular, né, eu às vezes não gosto muito de ficar vinculando conta de Facebook, conta de LinkedIn, mas às vezes eu acho prático também, então aí cabe a cada um de nós verificar se você quer criar vinculando ao e-mail e uma senha ou diretamente ao seu login e senha das suas demais redes sociais. E aí, aqui, se vocês quiserem, a minha sugestão também para que vocês consigam melhor visualizar a tela, ampliar a tela, esse é o ambiente virtual que vocês terão acesso uma vez que você, claro, o meu aqui, ele já está preenchido, então, esse é um, é o, uma vez que você preenche os seus dados, uma vez que você preenche as informações no ResearchGate, você vai ter aqui essa tela inicial, né, veja aqui, nesse primeiro lado esquerdo, lembra que eu comentei com vocês que nós seguimos aqui, você tem a possibilidade, a oportunidade de seguir alguns pesquisadores, e nesse momento, aqui, todas as pesquisas, vejam aqui, o Etienne Wenger publicou recentemente uma matéria, né, uma publicação, um artigo, então, veja, eu tenho acesso a essa, a essa informação, se vocês olharam, a olharem, veja que o texto, ele está disponível, e eu posso fazer o download desse texto, para que eu tenha consulta, e possa consultar a essa pesquisa. Lembra que eu comentei com vocês, também, as questões de experiência, posso trazer uma oportunidade, né, como ela é uma rede social, eu tenho, eu posso cadastrar uma oportunidade de emprego, ou até mesmo consultar, então, se vocês olharem aqui, no cantinho direito, logo abaixo, aparece, né, as oportunidades relacionadas também com o meu perfil, e, claro, quando você entra diretamente no seu perfil, além das informações que você precisa preencher, você também consegue seguir pessoas, você consegue organizar esse ambiente para que atenda a sua necessidade, e também o seu principal objetivo. Aí, aqui também, a gente vai ter, quando você olha para esse seu ambiente, então, quando você clica, se você entrar aqui nessa sua tela inicial, você clicar em seu perfil, você vai ser direcionado a esse ambiente, que ambiente é esse? É o seu, é a sua página, é o seu perfil, então, a gente vai ter aqui, do lado direito, por exemplo, no final, as pessoas que, de alguma forma, tiveram uma relação, ou temos artigos que foram publicados conjuntamente, a universidade a qual eu sou filiada, a minha rede de relacionamentos, eu tenho aqui também os dados estatísticos sobre as minhas publicações, as minhas pesquisas, veja que, nessa, nesse cabeçalho, eu e você, temos uma visão geral do nosso, da nossa página, desse ambiente, das nossas pesquisas, da experiência que as nossas pesquisas e as nossas publicações geram com esse público, estatística, os scores, e as pessoas que nós seguimos. E aí, uma coisa que é muito importante, vamos olhar, então, quando você está falando desse ambiente, quando eu e você estamos falando desse espaço, o principal, o principal ponto ou a principal forma das pessoas terem uma relação comigo e com você é por meio das nossas pesquisas, então, é importante que eu e você tenhamos esse, quando nós clicamos nesse ambiente virtual em pesquisas, nós conseguimos olhar, por exemplo, seja no meu ambiente ou, por exemplo, se eu entrar no ResearchGate da Adriana, da professora Maria do Carmo, os professores do programa e eu olhar para, cliquei aqui em Research e eu consigo olhar qual é o tipo dessas pesquisas que estão organizadas, porque quando eu e você, e a gente já vai olhar, cadastramos uma pesquisa, cadastramos um trabalho, nós vamos determinar se ele é um artigo, se ele é uma publicação no congresso, se ele faz parte de uma dissertação, tese, se é só uma pesquisa, uma apresentação, um pôster, um pré-print e a gente organiza as nossas pesquisas para que as pessoas também tenham acesso. E aí, para que eu e você, então veja, que nesse ambiente das nossas pesquisas, nós teremos sempre um botãozinho, um ícone à direita no canto superior para a inclusão de novas pesquisas. E aí, a partir daqui, e eu até pelo nosso tempo, eu vou avançando, se vocês tiverem dúvidas, depois a gente volta ou no tutorial vai ficar disponível para vocês, e eu realmente fiz um passo a passo simulando cada uma dessas etapas para que isso fique fácil para cada um de nós. Então, quando você vai cadastrar uma nova pesquisa, um novo trabalho, você precisa indicar nesse item. Cliquei nesse item, ele vai abrir qual é o tipo dessa pesquisa. Então, primeiramente, ele vai abrir essa primeira aba para que você indique qual pesquisa você quer colocar, se é um pôster, se é uma publicação. A partir daqui, indiquei qual é, ele vai para a segunda. É um capítulo de livro? É um livro? É um artigo? É um pôster? É uma patente? Indiquei que é um artigo? Ele vai para uma terceira tela para que eu e você adicionemos esse arquivo. Aí, optei pela adição desse arquivo, veja, eu tenho a opção de indicar esse artigo, como também tem a opção de subir esse material ou não. Só que quando você não sobe esse material, quando você não disponibiliza, ele vai sempre ficar te lembrando, olha, tem um trabalho, um projeto que não tem material disponível. olha, então você sempre vai ficar recebendo notificação que um dos seus trabalhos, por quê? Veja, você disponibilizou para a sua rede social que você tenha um trabalho e uma pesquisa naquele sentido. Muitas vezes, as pessoas vão indicar o seu trabalho, como já aconteceu, de eu ter um trabalho indicado, só que eu não subi o material. E aí ele fala, olha, as pessoas têm interesse nesse seu trabalho, elas gostariam de consultar esse teu material. Então, o ideal é que eu e você disponibilizemos esse material para que as pessoas possam ter acesso a esse material. E aí, para que você? Você vai, então, subir esse arquivo e aí você vai colocar as informações e os dados desse artigo, desse material, para que isso também fique registrado na plataforma. E aí, claro, você vai preencher, então, aqui são os detalhes desse artigo, ele vai te pedir, por isso que eu falei que é intuitivo, porque ele vai te fazendo perguntas, para que você vai preencher no caso da campo, veja, qual que é a revista, o volume, a página, se tem um dói, se ele faz parte específica de algum projeto, o que isso quer dizer? Eu faço parte do grupo de pesquisa da professora Helena e nós temos um projeto de pesquisa de gestão do conhecimento que ocorre a chuva. Se a minha publicação tem uma relação com esse projeto, eu vinculo a esse projeto para que também fique organizado e disponibilizado nesse summit page. E aí, veja, a partir daqui eu vou ter também que indicar, e ele me pergunta se eu quero indicar autores e coautores para esse trabalho, e aí eu posso indicar aqui se os meus autores já fizerem parte dessa minha rede, eles vão aparecer, se não, se eu tenho aqui algum autor que ainda não faz parte do restante gate, eu mando um e-mail convidando ele a fazer parte para que ele apareça como coautor nessa minha publicação, e isso também seja vinculado e apareça para ele. E aí, se eu tiver finalizado esse processo, ele aparece para mim que esse artigo e esse material foi incluído nessa ferramenta de maneira correta, né? Está disponibilizado com sucesso. E aí, veja, ela vai aparecer uma vez que eu incluo esse material, ela vai aparecer aqui já na minha página, né? Então, o artigo que eu incluí, veja, aqui eu comentei com vocês, eu posso deixar essa pesquisa disponível, eu faço acesso para, entrou e já fez o download, ou eu posso deixar para que qualquer usuário que queira consultar esse meu trabalho, ele deve entrar em contato ou me solicitar esse material. E aí, dentro também dessa, do ResearchGate, nós temos aqui algumas informações que são informações do pesquisador, então, por exemplo, quais são as línguas que eu e você falamos, escrevemos, quais são as disciplinas que nós ministramos, ou temos aqui uma, um direcionamento, um encaminhamento, quais são as nossas habilidades, expertise, e inclusive, quando eu e você colocamos aqui, né, as nossas expertise, outros pesquisadores, eles podem validar e chancelar, como acontece também no LinkedIn, então, isso é muito parecido, eles podem ir lá, eu falo assim, olha, eu tenho expertise com empreendedorismo social, então, os professores que trabalharam comigo, os pesquisadores, vão lá e eles validam isso, eles chancelam essa minha, essa minha experiência, ou essa experiência, essa prática que eu tenho nessa temática, conforme a gente menciona, tá? E aí, o mais legal, gente, a gente vai ter aqui uma aba, se vocês olharem aqui, é uma aba de dados estatísticos, né, ou veja, eu consigo verificar qual é o interesse de pesquisa, né, o nível de interesse nas minhas pesquisas dessa rede, eu consigo verificar quem citou, em que período citou, pode ser por mês, também aqui, nesse espaço, então você entra no campo, lá na tua página principal, nas estatísticas, no ano, e eu consigo perceber e observar, né, então, eu sei que em 2018 eu tive citações do meu trabalho, em 2019, e aí, tá caminhando para 2020, mas também o interesse nas pesquisas, ele aumentou, né, então, veja, eu e você conseguimos olhar para essa rede, para a nossa, para esse registro como pesquisador, e saber qual é, como que essas pesquisas estão sendo, ou não, utilizadas, né, qual é o impacto que eu e você estamos tendo nessa rede social, né, nesse ambiente, nesse universo acadêmico. E aí, quando você desce um pouquinho mais essa página das estatísticas, deixa eu até ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela já com vocês também, que eu fiquei com medo um pouco da internet dar alguns problemas, e aí, quando, nesse mesmo espaço em que eu coloquei, por exemplo, as citações, a estatística, vou compartilhar aqui com vocês minha outra tela. Ok, então, aqui eu estou, veja, aqui eu estou na minha página, nesse ambiente que eu acabei de mostrar para vocês na apresentação, e aí, quando eu, ó, então, aqui eu posso olhar por semana, fazer esse refinamento por mês, né, olhando aqui, veja que se eu corro o mouse por esses pontos, ele vai me dizendo, né, então, em que momento eu tive uma citação, em março de 2019, outra em abril, aí eu volto até em agosto, e também, ou por ano, né, então você consegue refinar essa sua, esse seu ambiente. E aí, logo aqui abaixo, a gente vai ter esse status aqui, então, algumas informações de, e eu até trago para vocês aqui, o que cada uma delas significa, então, quando a gente olha para o meio ambiente, a gente vê, por exemplo, o que significa esse número 9.8 de interesses de pesquisa, então, veja, é o total de interesses das pesquisas e das publicações que eu coloquei nessa rede, então, eu tive cinco publicações que foram recomendadas, ou seja, um pesquisador olhou aquela publicação e recomendou oito citações dos trabalhos que eu coloquei, 68 pessoas fizeram essa leitura do meu trabalho, sendo que 11 delas leram os trabalhos de maneira completa que eu publiquei ou outras leituras, recomendação, como eu falei, aqui, seja pessoas que recomendaram as minhas publicações para outros, ou seja, eu falo ali o trabalho do Felipe, por exemplo, e aí eu recomendei para a Aline, falei, Aline, tem tudo a ver, eu recomendo esse trabalho para que a Aline leia esse trabalho. E a gente tem um outro dado que são as leituras desse trabalho, então, tivemos aí, no caso dos meus trabalhos, 271 leituras, dessas, tivemos 52 que foram leituras completas e outras leituras sendo elas sazonais ou fragmentadas, e aí, o mais legal também que quando você entra naquele item de citações que tinha oito citações, eu e você conseguimos olhar, se você olhar esse quadrinho pequenininho aqui embaixo, quando eu clico, eu consigo saber qual dos meus dois artigos foram publicados e qual dos dois artigos foram citados e quantas citações, e se eu clicar eu consigo saber quais são essas citações. E aí, a gente tem um score, veja, eu trouxe esse score que ele é o que? É o interesse que eu comentei com você, esse interesse de pesquisa, né, veja aqui, é mais para baixo quando a gente desce, esse interesse de pesquisa, então, o meu score de, aqui, que é na outra aba, tá, gente, quando você vai olhar, deixa eu compartilhar a tela de volta aqui com você e deixar as duas telas compartilhadas porque eu explico aqui e mostro lá. Então, quando você vai para o research aqui, veja, a gente estava aqui nas estatísticas, é onde você consegue olhar, né, elas, e aí aqui, em cima, a gente tem esse score também, tá, e aí, olha só, deixa eu voltar aqui para a apresentação, aqui, olha que interessante, por que que eu trouxe esse dado para vocês? Porque a gente teve, de um ano para cá, né, eu peguei, eu tinha lá, então, são dados que são gerados, veja, o fator H-index, que é esse impacto, né, então, veja, que de um foi para dois, tem uma relação também com o número de citações desse trabalho, e essa pontuação, que a gente considera aqui, RG score, tem uma relação com o interesse nas suas pesquisas, tá, isso é calculado o próprio ResearchGate, então, como ele faz? Ele dá uma percepção sobre o interesse dos cientistas em cada um dos seus itens de pesquisa, comparado com essa rede, e aí, até nesse campo que eu mostro para vocês, que vocês conseguem acessar pelo ResearchGate, ele te dá a descrição e você consegue comparar e olhar, né, qual que é o interesse de pesquisa e como que a sua pesquisa está sendo observada nesse ambiente. E aí, aqui eu comentei com vocês, então, dentro do ResearchGate, você tem essa possibilidade de consultar também oportunidades, né, de pesquisa, ou até mesmo, veja, nesse campo você pode cadastrar uma vaga ou observar quais são essas vagas de pesquisa, como eu até mostrei para vocês como aparece ele no seu ambiente principal. E aí, gente, até pelo nosso tempo, vamos falar um pouquinho do ResearchGate, se vocês tiverem alguma dúvida depois com o ResearchGate, a gente traz isso de volta no final, tá bom? Então, quando a gente vai falar aqui do ResearchID, ele também é disponibilizado gratuitamente, então, veja, são dois, como a Maria Rita perguntou, ambos são gratuitos, tá? Então, por isso que a gente também está trazendo aqui essas ferramentas para vocês. Então, o ResearchID é, ele é disponibilizado também de maneira gratuita para a comunidade acadêmica mundial, os dois, tá? Os dois, eles têm uma esfera global, eles não são restritos regional ou localmente, tá? Então, no caso do ResearchID, ele vai fornecer para você o seu registro individual de pesquisador, o seu RG de pesquisador, ele vai criar também um perfil em que você vai ter acesso a essas suas pesquisas, aonde você vai poder agrupar e organizar essa sua vida acadêmica, podemos até dizer, né, se a gente for comparar, eu costumo dizer que a gente pode pensar que é quase que o seu látice aí também, claro, né, que voltado só para as suas publicações, e o ResearchGate também, a gente traz a nossa vida acadêmica para esses dois ambientes também, as nossas produções para esses dois ambientes. O ResearchID, ele vai sempre relacionar o pesquisador com a sua publicação, e eu já vou mostrar para vocês que o próprio ambiente faz isso, procura pelo seu nome, quando você faz esse devido cadastro, então ele relaciona você com as suas publicações, e ele vai também fornecer esse ambiente em que eu e você temos acesso às pesquisas desses outros autores, né, como eu comentei, eu precisei acessar esse ambiente dos autores, dos 48 autores da minha tese, né, desse livro da minha tese, e aí, eles não tinham o ResearchID, eu tive que olhar um a um, se eles tivessem, eu entrava, registrava e já sabia, ah, ok, está aqui todas as publicações, o fator de impacto desse pesquisador é tal, e aí, eu e você tínhamos esse acesso de maneira fácil, né, temos esse acesso de maneira fácil. Então, veja, ele vai ser também um gerenciador das suas publicações, ele vai organizar as publicações que estão relacionadas com a Flávia Roberta Fernandes do PPGGI, que são relacionadas a mim, não com a Flávia Roberta Fernandes da UFPB, ele vai ter um perfil que eu posso torná-lo público ou privado, né, mas veja, a gente está falando de uma rede onde nós também vamos interagir com outros pesquisadores e pessoas vão ter acesso a essa sua, a sua carreira acadêmica, a sua vida acadêmica, suas publicações. Então, claro, você pode deixar o privado se você assim o quiser, mas a gente entende também que nós falamos de um universo colaborativo onde a gente pode deixar essas informações disponíveis para que outras pessoas acessem também, né, vai trazer sim estatísticas de citações, as métricas do impacto, do fator de impacto dessas pesquisas, o fato principal para mim é que ela evita o erro de identificação do autor, então quando eu jogo na Web of Science Flávia Roberta Fernandes, mesmo colocando o nome completo, aparecem três Flávias Robertas Fernandes, e uma inclusive, mesmo puxando como Flávia Roberta Fernandes, aparece Flávia Ramalho Fernandes, e ainda assim, eu tenho que entrar, se eu não tenho o Research ID, em cada uma delas para verificar em cada um daqueles perfis qual é a publicação. E por que isso é importante? Também para a gente gerar esse fator de impacto, né, e para verificar, para isso não ficar solto, e às vezes eu, se eu jogar um autor, por exemplo, se eu jogar lá o Fábio Benedetti, ele vai ter todas as publicações dele, se eu quiser saber qual é o fator de impacto das suas pesquisas, eu sei porque isso não está separado, fragmentado ou espalhado, fazendo com que a própria Web of Science tenha que buscar você na sua base, e trazer às vezes mais de um perfil, podemos ter aí vários Fábios, três, quatro, cinco Fábios, e claro, ele vai saber olhar para as suas pesquisas e falar, não, esse é meu, esse é meu, esse é meu, mas se eu, Flávia, quero usá-lo na minha pesquisa, e aí eu quero saber exatamente quais foram as publicações para eu utilizar, como é que eu vou saber, vou ter que entrar em publicação por publicação, vou ter que olhar a vinculação, a filiação, foi o que eu fiz para a minha tese, tive que olhar a filiação naquele artigo, tive que olhar o ano, tive que olhar o nome, todas as coisas para fazer esse quadro fechar, e aí, claro, identifica também potenciais colaboradores globais, porque eu consigo buscar nessa rede, quais são os pesquisadores que publicam comunidade de prática, quais são os pesquisadores que têm uma determinada área de interesse, como a minha área de interesse, e a partir daí isso também contribui com essa, com a minha, com a minha pesquisa, entendendo que, né, um dos nossos, uma das nossas tarefas principais é essa, né, e aí, claro, eu consigo rastrear citações, atualizar as minhas publicações, trabalhar com essa, existe essa revisão por pares, e até trabalhar com isso, e elaborar também relatórios personalizados, né, ou seja, métricas também direcionadas para esse pesquisador. Outro fator que também é um benefício, então, evita homônimos, né, nós temos aí algumas palavras Roberta Fernandes, nós com certeza teremos aí mais de uma Aline Fornari, podemos ter, então, isso evita com que demais pesquisadores, ou essa rede, precisa ter acesso às suas pesquisas, ou consultá-la, confunda, ou vincule a você, ou faça uma análise relacionada às suas pesquisas, que não seja uma pesquisa sua, por exemplo, né, então, atribui aí as pesquisas do autor, ou seja, ela traz as pesquisas do autor, ela vai importar, exportar esses dados de pesquisa, também trazendo, por exemplo, Dorsid, ela puxa e ela traz para cá, se você tiver alguma coisa lá, ela vincula aqui também, né, e aí, como eu comentei, ela tem essa interação com outras bases. E aí, gente, essa é a página principal, também, né, em 2019, 2019, abril de 2019, ela passou a fazer parte, é, da rede, já vou mostrar para vocês, então, você entrou aqui, no Research ID, deixa eu tentar até abrir aqui, também, é, mesma coisa, você precisa fazer um cadastro para você ter acesso, esse cadastro, da mesma maneira, você vai ter que, é, cadastrar-se, e você preencher todas as suas informações também, e-mail, senha, você, da mesma maneira, você consegue fazer esse registro, vinculando, é, com outras redes, inclusive, é, Orcid, que você pode utilizar, né, é, e ter essa vinculação de, das informações que estão lá para cá, entendendo que a gente também, entender a importância do registro lá, né, então, é, por isso que é importante, e aí, a partir daí, você, feito o seu registro, você vai receber, então, quando você faz o seu registro, você cadastra um e-mail, você cadastra aqui, uma, é, um ambiente, um e-mail eletrônico, né, para receber essa confirmação, feito isso, você, vai receber a confirmação no teu e-mail, então, uma confirmação como essa aqui, ó, você vai receber uma confirmação no seu e-mail, que você se registrou, tá, você vai, é, talvez aqui, até no endereço, no endereço venha com um nome diferente, tá, porque eu já tinha o meu cadastro, até tentei fazer um segundo cadastro, ele não me deixou, para simular, mas, eu deixei esse print de tela, ele vem com um link, para você copiar, para você confirmar, que você sim é essa pessoa, e esse, é, o usuário que está solicitando, esse acesso, feito isso, você vai preencher, tá, alguns outros dados também, e atualizar essa, essas informações, né, ou seja, o seu cadastro, como a gente fez no ResearchGate, o seu cadastro, também, deve ser feito nessa plataforma, com essas informações. E aí, é, veja, quando a gente entra nesse ambiente, uma vez que o cadastro está realizado, esse vai ser a sua tela principal, né, veja que você vai ter um registro, né, o meu registro é esse aqui, então, se você precisar procurar alguma coisa, em relação à Flávia, na Web of Science, inclusive, na base, na busca, quando a gente utiliza o Web of Science, se você colocar esse código, ele já vai buscar diretamente, vai fazer todas as minhas pesquisas, que estão vinculadas, ali, outra coisa também, da mesma maneira, ele vai ter seus dados, como a gente apresentou, no, no ResearchGate, tá, e aí, um ponto importante, veja, como que eu e você, atualizamos, então, deixa eu até compartilhar aqui, a minha tela de volta, da mesma maneira, veja que, as duas ferramentas, elas vão solicitar, que eu e você, passamos a inclusão, dessas informações, veja, então, aqui, essa é a tua tela principal, onde você tem acesso, às suas, métricas, opa, ela não atualizou minhas métricas aqui, e aí, deixa eu mostrar, porque, só um pouquinho, atualizar aqui, o meu login, aqui, ó, ele atualiza essas métricas, tá, então, veja, acabei de atualizar a página, ontem, ó, ontem eu atualizei algumas das minhas referências, para mostrar para vocês, então, ela vai trazer aqui também, métricas, para que você consiga consultar, veja, também as questões da citação, e aí, um fator que é importante, veja, a gente, precisa sim, colocar, as nossas informações, então, você precisa entrar nessa base, e esse passo a passo, eu também coloco para vocês, nesse tutorial que eu trouxe, tá, então, veja, da mesma maneira, eu e você, podemos, podemos e devemos preencher, as nossas informações, como que a gente quer, veja que, como que pode aparecer, essas demais publicações, no meu nome, pode aparecer como Flávia Roberta, FR 100 ponto, FR com ponto, e eu e você preenchemos aqui, essas informações, feito isso, né, a gente sempre vai ter, essa página inicial, que vai trazer essas informações, das nossas métricas, dos nossos dados, do que se refere, as nossas publicações, e aí, veja, eu e você, temos um campo de publicações, em que, as pessoas, onde eu e você, podemos atualizar, essas publicações, e eu e você, teremos aqui, disponível, quais são essas publicações, aqui, é um ponto bem importante, que, veja que, quando eu entrei nessa página, automaticamente, ó, aqui, ele faz uma checagem, ontem até ele checou um dos artigos, e se tivesse algum artigo, que estivesse aparecendo para mim, lá na Web of Science, ele apareceria aqui, tanto que foi isso que aconteceu, tinha um artigo aqui, tanto que tinha dois, eu só simulei um, para deixar um para hoje, mas hoje ele já não está aparecendo, não sei o que aconteceu, e aí, quando eu clico aqui, ele vai aparecer, você quer vincular esse artigo, que se eu não me engano, foi essa aqui, cadê, 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 essa aqui, apareceu ontem para mim, se eu não me engano, ou essa aqui, eu acho que foi essa aqui, na verdade, que apareceu, e aí, eu falei, ok, sim, essa publicação é minha, daí aparece, essa publicação, aparece várias, na verdade, publicações, e você consegue olhar qual é o seu nome, conferir, e mandar vincular, então ele automaticamente procura, já na Web of Science, se tiver, então Felipe, tem uma publicação indexada, que está aparecendo na Web of Science, e quando ele entra aqui, a própria Web of Science, já vai procurar, e ele só vai aparecer, para ele confirmar, e aí ele vincula, e isso já vai estar aparecendo aqui, e quando alguém acessar o perfil do Felipe, isso vai estar disponível. Aí, outra coisa, eu posso também importar publicações, tá, como assim, eu posso importar aqui, veja, da Web of Science, que foi como aquele que já apareceu, então as minhas já foram importadas, eu posso trazer isso do Orcid, eu posso importar com o DOI, ou seja, cada um dos nossos artigos publicados, eles terão um DOI, ou ainda também, como arquivo RIS, CSV, Bibitex, tá, deixa eu voltar para a apresentação, que eu mostro isso aqui, mas para vocês, passo a passo também. Então, veja, eu já comentei com vocês, como é que você importa, e aí, muitas vezes, veja, a gente precisa ter um Orcid, a gente precisa ter o Research ID, eu preciso ter, atualizar o AIK, não, eu consigo vincular, então quando eu clico nessa aba do, vincular ao Orcid, você vai clicar ali, para vincular, então abriu essa janelinha, eu vou clicar aqui, para vincular, ele vai direcionar você, para fazer um login e senha, com o seu, também de maneira bem intuitiva, passo a passo, ele vai te explicando, e aí você vai fazer o que? Você vai fazer o login na sua conta, uma vez que esse login está feito, ele vai permitir, ok, você deixa aqui, permite o acesso, dessa base, e ela clarifica que é quem administra, aí esse seu perfil, e as informações que são no seu Orcid, sim, autorizo, e aí, ele vai voltar para essa tela, que foi a tela que você vinculou, e você vai perceber, que isso já vai aparecer, veja, ontem, eu tinha, dois desses aqui, só vinculados aqui, nessa, na plataforma, no Research ID, mas quando eu cliquei, para atualizar, ele trouxe os demais, que já estavam cadastrados, lá no, Orcid, então veja, isso é importante, porque aí eu tenho, eu atualizo em muitos ambientes, e eu venho aqui, eu atualizo lá, e eu consigo ter essas duas bases, com as minhas informações, disponibilizadas e atualizadas, para quem quiser ter esse acesso, e aí, algo que é bem importante também, já que a gente está, chegando aí, pertinho do nosso, encerramento, deixa eu abrir aqui para vocês, agora compartilhando a tela, também, que nesse ambiente, a gente tem aqui, uma possibilidade, porque essa base, que hoje, a Web of Science, está dentro do Publons, eu não sei se é bem correto esse nome, tá bom gente, se não for, vocês podem me corrigir, na pronúncia, também é uma rede, em que os pesquisadores, eles contribuem, nas pesquisas de outros pesquisadores, então você pode disponibilizar aqui, a sua pesquisa, na fase, de pré-pesquisa, pós-pesquisa, para que demais, colaboradores interajam, tá, eu não fiz o teste, dessa, desse item, porque, eu confesso, que até por não entender, às vezes, claro, tem esse processo, da revisão, por esses pares, mas aí, eu acredito, que é uma outra oficina, como nós poderíamos, utilizar esse ambiente, pensando aqui, numa ciência aberta, pensando aqui, numa seara, que talvez a professora Paula, poderia nos ajudar aí, numa oficina futuramente, tá, mas ele tem esse, em que pesquisadores podem incluir suas pesquisas, para que outros pesquisadores contribuam com comentários, contribuam com essa sua pesquisa, tá bom, tem também um tutorial, que explica como isso funciona, eu confesso que, eu não testei, não subi nenhuma pesquisa, porque eu não tinha até mesmo, nada nesse momento pronto, para de repente fazer um teste, mas, de repente, se eu fizer também, eu posso depois disponibilizar para vocês aí, alguma dica em relação a isso, mas aqui, a gente tem também, a rede desses pesquisadores, tá, e aí eu vou, só mostrar para vocês, para que a gente possa, caminhar e deixar vocês disponíveis, para realizar perguntas, e aqui, eu consigo, é, buscar pesquisadores, pelo seu nome, ou pelo Research ID, como eu mesmo mencionei para você, a gente tem, é, por instituição, então, se eu procurar, por exemplo, o FPR, quero saber sobre esses pesquisadores, veja, ele vai trazer, todos esses pesquisadores, que estão relacionados, ou que tem alguma publicação relacionada, né, ao FPR, aí eu posso consultar, é, quero, quero olhar Brasil, por exemplo, né, interesses de pesquisa, opa, 10 a 0, gente, aqui, desculpa, então, veja, a gente consegue, nesse ambiente, observar, todas essas, e aí, claro, eu vou ter também aqui, pesquisas, opa, deixa eu voltar aqui, eu tirei, a gente vai ter aqui também, eu quero, né, COVID, eu quero pesquisa nesse sentido, que eu tenho aqui, publicações nesse sentido, veja, publicações recentes, pela, pela, pela data dessas pesquisas, então, eu tenho uma rede de acesso a essas pesquisas, que estão aqui disponibilizadas, consigo também buscar por essas publicações, consigo também buscar aqui, por esses, pelas instituições, pelo país, pela relação de interesse, deixa eu tentar fazer uma busca aqui, pela, de repente, eu tenho uma comunidade prática, e aí, você consegue, nessa, nesse mesmo ambiente, olha só, eu busquei, publicações, cadê, compartilhar com vocês, comunidade prática, claro que aqui eu coloquei o termo em português, né, obviamente, que se eu tivesse colocado o termo em inglês, a recuperação seria a maior, né, uma vez que a gente sempre vai ter indexado, aí, palavras-chave e títulos com o abstract, né, então, veja que eu tenho aqui, as últimas publicações, então, por exemplo, se eu quero olhar, ainda mais eu que estou trabalhando com essa temática, quais são esses pesquisadores, quais são, uma coisa que é super importante, quais são as revistas que estão publicando, quais foram, essas pesquisas que, veja, pela data, por exemplo, né, quais foram as últimas publicações, quais foram as principais revistas, eu, Flávia, pesquisadora, quero achar uma revista, para verificar, publicar o meu artigo da tese, por exemplo, aqui é um bom ambiente, porque eu consigo verificar quais foram as últimas publicações, quais foram as últimas revistas em que esse tema foi publicado, e a partir daqui olhar, qual é o fator de impacto de cada uma dessas revistas, até mesmo verificar, se, claro, a gente tem que fazer uma correta busca, tá? Então, eu só joguei o termo também pelo nosso tempo, mas aqui, eu consigo buscar essas temáticas, olhando para essa rede de pesquisadores, publicações, revistas, instituições, países, e nesse universo de pesquisadores, é interagir com essas pesquisas, verificar o que está sendo publicado, o que está sendo pesquisado, e principalmente, ter aí também, essa, nesse mesmo ambiente, as informações sobre esse pesquisador, tá? E aí, pessoal, se vocês quiserem, deixo disponível aqui, as referências também, que eu utilizei, os links do Research ID, do Research Gate, para que vocês possam acessar, e, claro, me coloco à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem, que eu mostre alguma coisa também aqui, nessa tela. Aí, você pode até, não sei se a Adriana ou a Aline, querem me fazer alguma pergunta, e aí, eu vou até abrir uma outra informação aqui, que eu acho, de repente, interessante. E aí, pessoal, desculpa, até eu tinha fechado a minha câmera, porque, estava vendo que, o meu sinal da internet, eu estava com medo de cair, e, eu estava com medo de cair, Olá, então, podemos dar continuidade, agradeço a professora Flávia, a explanação excelente, que nos, deu oportunidade, né, de assistir. Gostaria de lembrar, que temos a presença, da senhora Cláudia Souza, bibliotecária, arquivista, do PPGCI, IBICIT, da Universidade Federal, do Rio de Janeiro, inclusive, ela fez uma pergunta, no decorrer da palestra, né, ao decorrer da palestra, a professora Flávia, também, já respondeu, né, quebrado o protocolo, né, de deixar, foi perfeito, melhor, né, que não quebra, a linha de raciocínio, da professora, e a professora, a arquivista Cláudia Souza, então, ela perguntou, referente ao ResearchGate, e já foi respondida, né, que é sempre gratuito, nós, a princípio, não temos outra pergunta, referente ao assunto, mas eu gostaria de, perguntar, qual a diferença ali, do ResearchGate, para o Orsid, né, apesar que, já, já tenha utilizado o Orsid, também, mas, qual a diferença, assim, exatamente, que eu estou iniciando, nessa parte do Orsid. Flávia, você está com o microfone desligado. O que mais a gente ouve, né, a gente fica brincando aqui, cuidando, desculpa, gente. Então, assim, eu acho que, até nas referências, eu acho que é bem legal, eu trouxe, alguns artigos, um até agora, de novembro, que foi publicado, que ele traz uma diferença, entre, algumas dessas, porque, veja, nas primeiras telas, eu trouxe o Lattes, o que que ele faz, eu trouxe várias, Orsid, ResearchID, ResearchGate, e ele traz uma, explanação sobre cada um deles, então, depois, se vocês quiserem, dar uma olhadinha nas referências, fica a minha dica, para vocês se aprofundarem. E aqui, cabe a gente destacar, que quando a gente está falando, do ResearchGate, a gente está falando, de uma base, de uma rede social, em que os pesquisadores, eles vão interagir, né, e aí, essas pesquisas vão ser compartilhadas, esse ambiente vai ser compartilhado. Quando a gente está falando, do Orsid, e até do ResearchID, então, talvez eu não tenha deixado isso claro, o ResearchID, ele foi criado, especificamente, para que seja um identificador, dos pesquisadores, destinado a essas pesquisas indexadas, na Web of Science, então, o ResearchID vai ter essa relação, com a Web of Science, né, e com essa, com essa base, com essas pesquisas, que estão lá, identificadas, nessa, nessa base, né, aí, claro, eu acho que até, vocês vão ter, eu não sei se, nos outros anos, a gente tinha, né, uma oficina específica, do Orsid, e, e eles trazem, porque aí, eu também estou falando, de um identificador, desse pesquisador, mas aí, eu não estou me restringindo, ou me limitando, a uma base, como a Web of Science, tá, eu estou até tentando localizar, aqui, uma, o meu Orsid, para mostrar para vocês, também, só para título de, de curiosidade, em que, essa, essas minhas pesquisas, claro, por exemplo, eu posso indexar, e eu posso vincular, ao meu research, de uma pesquisa, que não tem uma relação, com a Web of Science, mas ele foi criado, para identificar, essas pesquisas, do pesquisador, dos pesquisadores, nessa relação, com a base, Web of Science, e, obviamente, o Orsid, ele é mais amplo, ele não se restringe ali, é por isso, que muitas vezes, a gente, é, eu já vi, Adri, para ser bem sincera, revistas que solicitam, o código do Orsid, e que solicitam, o Research Red, eu já vi, em dois momentos, tá, porque é a maneira, do pesquisador, ser identificado, é, na, esse seu, essa identificação pessoal, tá, então, é, a gente precisa, de alguma maneira, ter, os dois, porque aí, também, tem muito uma relação, de, dessa revista, às vezes, do financiador, do, se a gente tem do financiamento de pesquisa, ele pode pedir, o seu Research ID, para consultar suas pesquisas, e o impacto das suas pesquisas, ou ele pode solicitar, é, o Orsid, o impacto, ou ele pode solicitar, é, a sua vinculação, que eu também já vi isso, tá, para financiamento do, do Research Gate, para que veja também as suas métricas, então, de alguma maneira, todas essas plataformas, todas essas ferramentas, elas devem ser, por nós, pesquisadores atualizadas, eu sei que às vezes dá um trabalho, né, porque aí a gente tem, é, Research ID, a gente tem Research Gate, a gente tem Orsid, a gente tem Currículo Lattes, a gente tem relatório de bolsista, a gente tem tudo isso, né, relatório de professor, relatório, mas, de alguma maneira, é, se a gente mantém, é um ritmo, eu tento fazer muito isso, Adri, eu tenho uma, participei de um congresso, eu tenho uma tabela, né, uma, um gestor de tarefas em que, participei do congresso tal, apresentei, já coloco lá, quando o certificado vem, eu já, é, coloco lá, tem que colocar no Lattes, nesse, 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 aí eu tiro um dia, só para autorizar meu Lattes, mas eu tenho uma lista, se não a gente, se fosse chegar agora no final dessa pandemia, nem sei o que a gente fez, a gente nem faz ideia, né, a gente vai ter que apresentar relatório para todo mundo, né, então, é uma dica, de, disso, Rodrigo, é, eu, eu vou mandar sim as referências para vocês, na verdade, tanto para quem está aqui, eu acho que a Aline, a Adriana, o pessoal da organização do evento, tem um e-mail de vocês, quando vocês se cadastraram, se você está acompanhando pelo Face, se você, é, não fez o cadastro, mas está acompanhando, coloca o seu e-mail, que daí a gente manda para você, vou mandar a apresentação completa para vocês, até por isso, que eu tive o cuidado também de fazer o print de telas, né, essa oficina a gente faz em três horas, né, e, e aí, essa, em geral, a gente faz junto, né, quando a gente está, ah, mas fazer uma oficina de três horas, nesse momento de pandemia, gente, seria muito sofrimento para todos nós, né, então, depois, vocês podem olhar o tutorial, e eu realmente fiz um passo a passo, desse processo, e aí, Maria Rita, uma ferramenta que eu uso para gestão de tarefas, mudando um pouco de assunto, é, o Trello, e eu uso também o ClickUp, mas aí eu administro projetos, um dos projetos que eu tenho, se chama Currículo Lattes, e aí lá, tudo que eu, que eu participo, eu crio uma tarefa, e eu só dou baixa, quando eu cadastro isso no meu Currículo Lattes, porque, de alguma maneira, né, seja o meu Currículo Lattes, seja o ResearchGate, seja o Orsid, essas são as nossas, essa é a nossa visibilidade como pesquisador, de alguma forma, né, essa é a maneira de, nós mostrarmos também, a comunidade acadêmica, que nós estamos trabalhando, e nós estamos desenvolvendo pesquisas, né, então, acho que isso é importante. Rodrigo, vou tomar nota aqui do seu e-mail também, quando eu mandar para as meninas, eu já, já coloco. Não sei também se vocês têm ainda mais alguma pergunta, Adri? Então, no momento, a princípio, não temos mais nenhuma pergunta, gostaria de verificar com o pessoal, se gostariam de fazer mais alguma, pergunta para a professora Flávia. Legal, Maria, eu vou anotar seu e-mail também. Se, eu vou deixar também depois, eu vou colocar aqui no chat, e aí eu coloco, peço para a Aline colocar também, no Facebook, por favor, Aline, o meu e-mail, tá? Se ainda assim, vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que às vezes, no tempo, a gente corre aqui, eu posso deixar alguma informação, eu tentei, de alguma maneira, passar por tudo, né, dar uma visão geral, como eu comentei com vocês, né, não me ative, a gente analisar métrica, não me ative, a gente entrar no perfil de outros pesquisadores, como de fato, às vezes, eu tenho essa característica de mostrar, né, olha esse pesquisador que é, olha o impacto dele, as pesquisas e tal, mas, a gente pode também, eu vou deixar meu e-mail disponível para vocês, e como eu comentei no começo dessa apresentação, eu não sou uma, expert nos dois temas, eu sou uma pesquisadora, como muitos de nós, e a gente aprende junto, né, então, a gente aprende fuçando, a gente aprende, como eu comentei do próprio, é, revisão por pares ali, né, é algo que eu não fui, eu acho que é uma outra piscina que a gente poderia fazer, mas aqui eu estou colocando, é, a nossa, o nosso olhar e a nossa posição, como alunos, né, como pesquisadores, que precisam, além de, se dedicar à sua pesquisa, além de produzir conhecimento também, ter algumas questões administrativas que nos competem, né, como o fato de atualizar as nossas redes, os nossos currículos, as nossas redes sociais acadêmicas, porque isso também faz parte da nossa função aí, né, quando perguntam, professor, você é da aula, você só dá aula ou você trabalha, né, a gente, né, a gente fala, pois é, você só dá aula, né, Tá bom, gente, é isso, então, ou se estudir, claro, depois que vocês estiverem revendo também os tutoriais, essa apresentação, dúvidas, fiquem bem à vontade de me mandar o e-mail, que eu vou ter um prazer em, em anotar, Adri e Aline, já vou aproveitar e pegar aqui o e-mail do Rodrigo, da Maria, eu vou deixar separado, embora eu vou mandar para vocês, se eles estiverem também, já analista de e-mail de vocês, a gente já tem aí, não tem problema, só vai duplicar, eu tenho uma lista de e-mail, principalmente do pessoal que está respondendo ao formulário, se o pessoal não se importar, a gente pode encaminhar para todos, em algum momento, o pessoal precise consultar alguma coisa, tem alguma dúvida, pode rever a apresentação, e tirar suas dúvidas, e caso eles tenham mais alguma dúvida, eles vão ter o seu e-mail, para poder entrar em contato. Perfeito, perfeito, eu coloco realmente à disposição, para a gente conversar, ou até, se alguém tiver alguma, alguma, adição, algum complemento, a isso que eu falei, também quiser me repassar, vou ficar muito feliz, porque aqui a gente constrói conhecimento junto, então, fiquem bem à vontade, também, vou gostar muito de saber, se eu deixei alguma coisa, ou se eu não sei, também, para a gente complementar isso, para uma próxima oficina, espero que tenha sido muito útil, para todos vocês, essa conversa, essa apresentação, que eu realmente tenha conseguido esclarecer, algumas dúvidas que surgiram, e se, que possam vir a surgir também. Então, eu peço a todos e a todas, para não esquecerem, de registrar a presença, que é para posteriormente, obter o certificado, a participação no evento, nós agradecemos a participação no evento, e a professora Flávia, né, por essa excelente explanação que nos deu, muito bom para todos, né, esse aprendizado, como diz a professora, adquirindo mais conhecimento, referente ao ResetGate, ao ResetFind, e que continuemos todos a acompanhar essa segunda etapa, do segundo SIDIP, né, que, por motivos de pandemia, nós tivemos que adiar um pouco, né, e prorrogar, mas, agora para frente, Obrigada, professora, obrigada a todos, e tenham todos um bom dia. Adri, eu que agradeço, agradeço você, a Aline, o Milton, que fizeram toda a ponte conosco, nos orientando, sei que vocês estão trabalhando aí, há alguns meses, né, se organizar um evento virtual em especial, ele exige, ao meu ver, muito mais esforço do que quando a gente organiza um evento presencial, né, então, parabéns a você, a Aline, ao Milton, e a comissão organizadora desse evento, né, faço essa, esse elogio ao nome de vocês, para que vocês repassem também, e aos que estão acompanhando, que vocês permaneçam, nós temos oficinas que são incríveis, profissionais que são incríveis, compartilhando suas experiências, suas pesquisas, e eu creio que esse é um momento muito oportuno da gente aprender, né, então, eu sei que às vezes, nós estamos vivendo uma vida que se tornou live, live, tudo virtual, e às vezes isso até pode desgastar, mas eu acho que cada uma das oficinas, elas realmente foram pensadas para ajudar, nos ajudar como pesquisadores, como professores, como profissionais, nessa nossa carreira, e principalmente, são detalhes que fazem toda a diferença, então, cabe sim, e claro, se você não consegue acompanhar de maneira online, né, a gente tem os vídeos que vão ficar disponíveis para que vocês possam consultar depois, e essa é a parte mais legal de um evento virtual, que ele se estende aí ao longo de mais tempo, né, então, meninas, parabéns mais uma vez, muito obrigada por todo o suporte, e todo o carinho que vocês têm, sempre quando vocês realizam, né, algum evento ou alguma atividade online, e obrigada a todos que permaneceram conosco até agora. Cláudia, muito obrigada, só convidando o pessoal que hoje a gente tem uma maratona de eventos. Exatamente. Então, a gente tem às 14h30 horas, a gente tem Atlas TI com o Rodrigo de Castro Feitas e a professora Tayane, e introdução à mineração de dados com a professora Denise e o Cabrício às 20h, então, gente, hoje vamos maratonar o CIDIP, todos convidados. Obrigada, gente, um abraço. Obrigada, Daniela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.